Apresentação André Afonso Monteiro Olá amigo ouvinte da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade Programa Debate na Rio, Jornalismo Espírita Interativo no Ar Hoje aqui comigo André Afonso Monteiro, também com o nosso querido Dirceu Machado e a Nádia a caminho Na operação nós temos o Cláudio, no apoio de mídia, essa pessoa responsável pelas apresentações Responsável pelos vídeos que são postados na internet, pela produção de mídia, o nosso Caio No telefone, a Cheilinha, que hoje eu não vou trocar o nome dela Enfim, a equipe da Rádio Rio de Janeiro, preparada para o programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no Ar, onde você pode participar através do telefone Ligando em 3386-6400 Você pode também participar pelo nosso WhatsApp 984867633 E o internauta também pode nos assistir ao vivo através do nosso site Rádio Rio de Janeiro, Rádio Rio de Janeiro, Rádio Rio de Janeiro, onde você também, agora Em vídeos de alta definição, você pode interagir ao vivo conosco Amigo ouvinte, dezembro é o mês em que nós comemoramos com uma maior profundidade a passagem E o momento em que o nosso Mestre Jesus esteve conosco E o programa Debate na Rio de quinta-feira E ele escolheu esse mês de dezembro para falar do nosso Mestre Jesus Na quinta-feira passada com Moisés, nós fizemos o programa Jesus e o Evangelho E hoje o nosso tema é Jesus e a mediunidade E para você amigo ouvinte, as curas promovidas por Jesus foram fatos miraculosos ou perfeitamente explicáveis E para ajudar a basear até o nosso programa de hoje, nós vamos fazer a leitura em o Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 26, Itens 7 e seguinte Diz Allan Kardec Os médiums atuais, pois que também os apóstolos, tinham mediunidade Igualmente receberam de Deus um dom gratuito O de serem intérpretes dos Espíritos para a instrução dos homens Para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé Não para lhes vender palavras, não lhes pertencem a eles médiums Visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais Deus quer que a luz chegue a todos Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer Não tenho fé, porque não a pude pagar Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição dos que planteiam Porque sou pobre Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte Fazê-la paga seria, pois, desviá-la de seu providencial objetivo Quem conhece as condições em que os bons Espíritos se comunicam A repulsão que sentem por tudo que é de interesse egoístico E sabe quão pouca coisa se faz míster para que eles se afastem Jamais poderá admitir que os Espíritos superiores estejam à disposição do primeiro que apareça E os convoque a tanto por pressão O simples bom senso repele semelhante ideia Não seria também uma profanação evocarmos por dinheiro os seres que respeitamos Ou que nos são caros? E fora de dúvida que se podem assim obter manifestações Mas quem os poderia garantir a sinceridade? Quem, pois, deseja comunicações sérias Deve, antes de tudo, pedi-las seriamente E, em seguida, inteirar-se da natureza das simpatias do médium com os seres do mundo espiritual Ora, a primeira condição para se grandear a benevolência dos bons Espíritos É a humildade, o devotamento, a abnegação, o mais absoluto desinteresse moral e material Dirceu, amigos ouvintes, Jesus foi a representação da sua passagem entre nós Do que a gente leu aqui um pouquinho nesse texto Mas, através da prática do dom de curar Nós temos vários exemplos Até o João Evangelista, ele diz que se todos os feitos de Jesus fossem narrados em livros Não existiria lugar no mundo para caber tanto livro Mas nós temos passagens muito interessantes De Jesus Quando ele mesmo diz Restituir a saúde dos doentes Ressuscitar os mortos Curar os leprosos Expulsar os demônios Dai gratuitamente o que gratuitamente havês recebido Está lá em o Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 8 Temos a passagem em Lucas, no capítulo 8, versículos 43 e seguinte Da mulher hemorrágica Em que Jesus, mesmo inconscientemente Ele sente o toque daquela mulher E aquela mulher é curada porque ela saiu virtude de mim Ou seja, saiu uma energia, um fluido de mim E ela foi curada E o mais interessante, né Dirceu? Que Jesus sempre colocava A tua fé te curou Vá e não peques mais Isso aí, é fundamental A fé Nesse quesito É realmente fundamental Vocês vão dizer assim Mas pode existir a cura Sem a fé? Bom, existem casos Registrados de curas Realmente extraordinárias Vamos usar esse termo Em que o paciente Às vezes nem tinha condições de demonstrar fé ou não Sim Mas de acordo com a parte espiritual Com o merecimento, vamos dizer Do espiritual do paciente Que estava ali, inconsciente Foi conseguido Foi conseguido Foi atingido Aquilo que era O mais certo E o mais útil Para ele Que seria talvez A recobrar a saúde E ele recobra a saúde Mesmo sem demonstrar a fé Mas, certamente Aquela pessoa Teria uma razão Para recobrar a saúde Por exemplo, no caso do Chico Não, o Chico Vou dar só um pequeno exemplo Porque ele tinha a fé Com ele Completamente Uma fé já bem Bem desenvolvida Exato Mas ele E o grau de moléstias Que ele tinha Ele tinha uma quantidade De moléstias nele Ele já estava cego de um olho Afetado do outro Ele tinha problema cardíaco Era tanta coisa No Chico Mas que ele conseguia Prorrogar a vida dele Com um objetivo Continuar no trabalho De divulgação Das verdades espirituais Que ele era O mestre nosso O nosso mestre Espalhando as verdades espirituais Com o auxílio Dos Dos Espíritos Dos benfeitores espirituais Então Jesus dizia A tua fé te salvou No caso Por exemplo Dessa hemorragia Ela tinha aquela fé Realmente Ela sabia Bastava tocar em Jesus E era salvo Tem um caso Muito interessante Que é registrado No ato dos apóstolos Com relação a Pedro Pedro Parece que Depois daquele episódio Onde ele Nega a Jesus Na hora da crucificação Ele Pedro É chamado Ele se arrepende Ele é chamado A se tornar a pedra E sobre ela Iria edificar O cristianismo Pedro Ele se dedicou A divulgar Não apenas a palavra E sobre isso A gente pode até falar Em outra Não há outra hora De divulgação Pedro A gente fala Em Paulo Como sendo o apóstolo Dos gentios Mas o primeiro A ir até os gentios E falar Para os gentios A respeito Da Da verdade De Jesus E etc Foi Pedro Ele foi chamado Por um centurião Para falar Para sua família Ele foi avisado Pelos espíritos Pelo anjo Do senhor Incentivando Então Pedro Tem um valor Muito grande Mas Pedro Então Eles levavam O poder de Pedro Se tornou tão grande O poder de cura E de apóstolo Do senhor Que eles levavam Doentes Para a sombra De Pedro Passar sobre esses doentes E eram curados Isso está registrado Em atos dos apóstolos Eu fiz questão De trazer aqui Vejam só No atos Capítulo Capítulo Quinto Atos Como nós sabemos É um livro De Lucas Escrito por Lucas Está depois dos evangelhos Logo depois dos quatro evangelhos Então no capítulo Quinto Versículo 15 Está assim De sorte Que transportavam Os enfermos Para as ruas E os punham Em leitos E em camílias Para que Ao menos A sombra de Pedro Quando esse passasse Cobrisse alguns deles E até da cidade De cerco vizinhas Concorria muita gente A Jerusalém Conduzindo enfermos E atormentados De espíritos imundos Os quais todos Eram curados Então bastava A sombra de Pedro Para curar Os enfermos E os atormentados Então realmente A cura Promovida pela fé É uma coisa Espetacular Nós vamos ver Claro Na continuação Do nosso debate Vamos desenvolver mais isso São uns temas Bem interessantes Bem interessantes Nádia do Couto Vale Sim André Afonso Monteiro As curas promovidas Por Jesus Foram fatos Miraculosos Nós aprendemos Nós aprendemos com Kardec Que não há milagres No sentido Esotérico do termo Tudo tem uma explicação E se nós ainda Não a temos É porque ainda Não descobrimos Os fatos Que subsidiam Ou as teorias Ou as fórmulas Ou os princípios Cósmicos Que presidem Os fenômenos Quando nós falamos De mediunidade Jesus Ainda hoje Detratores Da mediunidade Foi citado aqui O Disseu Citou o Chico Tantas vezes O Chico também Foi maltratado Inclusive foi atingido Na sua dignidade Como pessoa Como médium Sim Muitas vezes Até dentro Da própria Seara espírita Exatamente O que é mais grave ainda É mais grave ainda Mas então A mediunidade Ainda hoje Suscita Muitos comentários E até atos De detratores Não só do espiritismo Mas da mediunidade Evidentemente Aí inscrevem-se Os médiums espíritas Mas também sabemos Que a mediunidade Não sendo privilégio Nem do espiritismo Nem dos Médiums espíritas Há mediunidade Em muitas pessoas Sim Mas a mediunidade Do espírita Segue Padrões Estabelecidos Pelos espíritos Orientadores Da humanidade Isso tudo Na codificação De Kardec Que foi supervisionada Por esses mesmos Espíritos superiores Mas então Aí se nós pensarmos Que a mediunidade Se prevalecer Essa abordagem Dos detratores Da mediunidade A mediunidade Com Jesus Por Jesus Ou em torno De Jesus Então Seria alguma coisa Também condenável Nós vemos Que não Nós vemos Ainda Quando Dos preparativos Para a chegada De Jesus Há muitos casos De mediunidade Ali Por exemplo A intuição De Maria Quando ela Foi intuída Para subir Montanhas Ela estava Naquela época Ela tinha uns 12 anos Mais ou menos Essa figura Exponencial Também Da Da terra Ela então Atravessou montanhas Foi até a casa De sua prima Isabel Que Surpreendentemente Estava com Já tinha concebido A despeito Da sua idade Ela não era Propriamente idosa Mas naquela época Era considerada E era considerada Também estéreo E nós sabemos Que a esterilidade Junto àquela comunidade Era Um Um anátema Era uma coisa Um castigo De Deus Sim Porque vigia No inconsciente Coletivo Daquele povo A esperança De que Toda a gravidez Que se anunciasse Pudesse ser A gravidez Do Messias Que estava chegando Já tinha sido anunciado Então A primeira Nesse particular Se tomarmos Essa angulação Por exemplo Zacarias Que era um sacerdote Ele e Isabel Eram Respeitadíssimos Na comunidade Porque seguiam Os preceitos Da religião E o Zacarias Teve aquele aviso Do anjo O anjo Foi lá e disse Sua esposa Vai conceder Aí É que nós Vemos A diferença E nós todos Quando falamos De mediunidade Nós pensamos E temos sempre O cuidado Do animismo Abse Isso aí Animismo Quando nós Colocamos muito A razão Nós interrompemos O fluxo Da Da inspiração Da 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 possibilidade De nós Efetivamente Comunicarmos Aquilo que um espírito Está desejando Comunicar Na sua fidelidade Ao pensamento E etc Então quando O anjo Disse isso A Zacarias O Zacarias Imediatamente Racionalmente Disse Mas como Se eu já estou Idoso E minha esposa Também E ela é Considerada Estéreo Então nesse Particular Aí ele foi Por causa Disso Duvidou Do anjo Da palavra De Deus Ele então Ficou mudo Nós sabemos Pela história Ele ficou mudo Por causa disso E a Isabel Aí concebeu Naturalmente Que não foram Derrogadas Nenhumas Das leis Que virgem A reprodução No planeta Mas Então Isabel Concebeu E Maria Já temos aí Um caso De mediunidade Em torno De Jesus Porque o Zacarias Recebeu Porque ele era Médium Audiente E Evidente Porque também Quando ele foi Ele estava lá No No templo Porque ele foi Escolhido Para Fazer umas Oferendas De perfumes No altar Então Ele lá Falou E viu Ele viu o anjo Falou com o anjo Então já temos aí Uma mediunidade Em torno de Jesus Se a mediunidade Fosse Condenável Ela não estaria Sendo Ou não tinha sido Avalizada Por Jesus Em todos os Preparativos Que cercaram A sua chegada Então depois Maria foi lá Também intuída Maria representa Do ponto de vista Das faculdades Anímicas E faculdades Espirituais Ela significa A intuição Ela representa A intuição Outras figuras Representam a razão E assim por diante Então Ela já teve a inspiração E foi lá Quando ela chegou lá Ela era acompanhada Já por Jesus E quando ela chegou lá A Isabel Disse Umas coisas lindas Que agora Não sei Reproduzir Decor Não vou fazer Essa Essa falsidade Ideológica Literal Não vou fazer Mas enfim Ela disse Dentre outras coisas Que ela estava Felicíssima De ver ali Diante dela Era a prima dela A Maria de Nazaré A prima dela A mãe Do meu senhor Quer dizer Como é que ela sabia disso Que foi também Um exemplo De mediunidade Avalizada por Jesus Antes de ele chegar E também Nesse caso O João Batista Que estava já Em gestação Mas um espírito Do seu quilate Não precisava estar Ali tão jungido Ao seu órgão futuro De comunicação Na terra Então ele remexeu O feto Remexeu-se muito No ventre de Isabel O que também Prova essas questões Existem outras questões Em torno disso Dos pastores Uma série de outras Da estrela guia Pois é Que na verdade Nem era uma estrela Pela física A gente vê Que era impossível Era impossível Um Um orbe Uma coisa material Que segue Leis matemáticas Mas isso Naquela época Não se conhecia A composição Das substâncias Estelares Nem as rotas Em que orbitam Os planetas E tudo Mas nós sabemos Que aquilo foi Digamos assim A Formatização Se é que podemos Dizer isso Dos fluidos Dos perispíritos Dos mentores Daqueles que são Chamados reis magos E que nós sabemos Os espíritos Podem dar Forma Ao conjunto De ectoplasma Que eles Estejam se servindo Então eles fizeram Isso De outra forma Você não pode aceitar Que uma estrela Fique se movimentando O próprio Jesus disse Não vim derrogar Nenhuma lei Existem mil outras coisas Porque nós todos Adoramos essas questões Não é ouvinte Mas nós vamos Seguindo Você também pode vir Não é Andra? Vamos chamar os ouvintes Diga qual é o caso De mediunidade Com Jesus E por Jesus Que você conhece Do evangelho É verdade Dirceu a Nádia Fez uma colocação Da questão Da proibição E Jesus Ele é o nosso Governador planetário Ele orientou Todas as revelações Tudo E orienta até hoje A questão das revelações E Em um antigo testamento Moisés Ele declara A proibição Da mediunidade Da comunicabilidade Com os mortos E Jesus vem E dá uma outra Uma outra possibilidade Em relação A prática mediúnica Como entender Essa proibição De Moisés E a própria Assim Jesus A Nádia mesmo colocou Ele não veio derrogar a lei Então ele não faria Uma colocação Que ele mesmo depois Ia inspirar alguém Para ele mesmo depois Vir e derrogar aquilo Então como a gente consegue Compreender Essa colocação De Moisés Em relação A proibição Da prática Da mediunidade Bom Você fala Sobre a mediunidade De Jesus Em si Esse assunto Eu já tive oportunidade Também De conversar Com pessoas Que não Professam A doutrina espírita Sim Pessoas Que tem conhecimento Religioso Mas pertencem A alguma Direção Denominação Cristã Diferente Do catolicismo Inclusive E eles dizem Ah porque Jesus Era É o próprio Deus Então ele pode Tudo Coisas Argumentação Nesse sentido Então nós podemos Trazer Para os apóstolos Que não eram Deuses Os apóstolos Que eram homens Comuns E E ver A multiplicidade De fenômenos Que ocorriam Com eles Pentecostes Pentecostes É um deles As comunicações Dos chamados Espíritos Que até na Bíblia Está escrito lá Anjos do Senhor Ou Espíritos Se manifestavam Com Paulo de Tarso Se manifestava Eu lembro Paulo de Tarso Que iria ir Para o Oriente Apareceu Um Rapaz Um espírito De um Rapaz E fala Não vai para lá Jesus Aliás Que falou Ele não devia ir para a China Não devia ir lá Para o Oriente Um outro Fala assim Vai lá Para a minha região Ali da Da Grécia Então Os fenômenos Mediúnicos Que ocorriam Com os apóstolos São comprovatórios De que a mediunidade É algo Que existia E que sempre existiu Quando O nosso Moisés Proibiu Ali foi Um ato De defesa Em relação Ao objetivo dele Que era chegar A terra prometida Sim Veja que eles saíram Da 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 escravidão Da escravidão Atravessar o deserto Mas muita gente Depois de passar Fome e sede Está querendo voltar Pelo menos lá A gente comia Tinha alguma coisa Para comer Antes de aparecer O maná No deserto E ali Nós sabemos A mediunidade A própria doutrina Fala que a mediunidade É a universal Todos somos Médiuns E naquela época Também Vindo do Egito No Egito Se aprendia Muita coisa Dessa Desenvolvimento Dos iniciados Exatamente Ele então Vinha espírito Mais diversas ordens Dando Dando comunicações Que deviam voltar Vamos voltar E etc E muitos queriam voltar Moisés Baixou a lei Por causa disso Olha Todo mundo Não se pode consultar Ninguém proíbe O que não existe É Esse é um fato Se Moisés proibiu É porque existia Ninguém pode Consultar os mortos Pronto Está proibido Ele só abriu Exceção para a irmã dele Para Miriam Miriam Era médium E ele também Ele continuou A receber Comunicações E orientações E a irmã dele também E ele proibiu Justamente porque existia Existia no tempo E existia desde antes Se nós fomos Pelo Velho Testamento Nós vamos encontrar Lá Quando os patriarcas Lá foram orientados A procurar A Terra Santa Abraão Abraão Ele foi o que? Ele viu um espírito Indicando ele Ó, siga por aí E tal Então a mediunidade Realmente é Tão antiga Quanto a humanidade Programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no ar Nós faremos Uma pequena Um pequeno intervalo E retornaremos em instantes Debate na Rio Este programa É oferecido pelo Clube da Fraternidade Que mantém a Rádio Rio de Janeiro No ar Cidade maravilhosa Ouve a Rádio Rio de Janeiro Construindo um mundo melhor 1400 AM A emissora da fraternidade Aviso importante Constatamos que desde novembro O banco deixou de enviar os boletos Para vários contribuintes Do Clube da Fraternidade Que não cadastraram o seu CPF Em nosso sistema A direção da Rádio Rio de Janeiro Buscou facilitar esta atualização Enviando carta com selo para resposta Mas 1200 mantenedores Ainda não realizaram o cadastramento Agora Dependemos que você ligue O mais rápido possível Para 21 3386 1422 Ou envie e-mail Para Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro .am.br E cadastre o seu CPF Em caráter de urgência Você também poderá fazer O seu depósito Em uma de nossas contas Veja no site Os números das contas bancárias Banco do Brasil Bradesco Itaú E Caixa Econômica Federal A rádio precisa de você Para manter a programação no ar O não recebimento Do seu boleto bancário Afetará duramente as finanças da rádio Impactando na operacionalização De sua programação Contamos com a sua participação Divaldo Franco No Rio Não percam o tradicional seminário De Divaldo Franco Com o MAP Movimento de Amor ao Próximo Que será realizado no mês de abril No Metropolitano Na Barra da Tijuca Tema Depressão e suicídio Como o espiritismo Pode ajudar a combater Adquira agora A sua credencial Que dá direito A um livro De Divaldo Franco Pelo site MAP.org.br Facebook MAP Oficial Nos colos do MAP Ou nas instituições espíritas credenciadas E informações Facebook MAP Oficial E-mail Contato Arroba MAP.org.br Telefones 3392-5600 Ou 3392-5700 3392-5600 Ou 3392-5700 Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro E não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês Para realizar a sua contribuição mensal Entre em contato conosco Para que possamos enviar uma segunda via do boleto Para isso, ligue 0 operadora 21 33861422 Ou envie mensagem para o e-mail Clube da Fraternidade Arroba Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR Lembre-se Não recebendo o boleto bancário Entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto E continuarmos juntos Na família Rádio Rio de Janeiro Já está nas bancas o jornal Correio Espírita Leia na edição de dezembro Aborto Infanticídio intrauterino Que seja Natal sempre em nossos corações Saiba mais sobre as leis morais do Cristo E enxugue suas lágrimas Tudo passa nessa vida Menos a presença de Deus Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita Assine já pelo telefone 2721 2505 De segunda a sexta Ou pelo site CorreioEspirita.org.br Da obra literária de Raul Teixeira A editora Frater apresenta os livros Desafios na vida familiar E quem é o Cristo? Ambos psicografados através da mediunidade de Raul Teixeira Um excelente presente de Natal Você pode comprar em nossa loja virtual Editora Frater ponto com ponto BR Com 10% de desconto Ou com o frete grátis Você escolhe Se desejar Entre em contato pelo telefone 2126209824 Repetindo 2126209824 Ou por e-mail Editora Arroba Editora Frater ponto com ponto BR Rádio Rio de Janeiro Mil e quatrocentos AM A emissora da fraternidade 13 horas e 30 minutos Debate na Rio Apresentação André Aponso Monteiro Programa Debate na Rio Jornalismo Espírita Interativo no ar Você pode ligar e participar 3386-6400 A Cheilinha vai ter um prazer imenso Em atender a sua ligação Você pode também Interagir conosco Pelo nosso WhatsApp 984867633 E também através Do nosso site Rádio Rio de Janeiro Ponto AM Ponto BR E também através Do nosso Facebook Agora com Câmeras em alta definição Tudo Ali proposta do Caio Para a gente estar cada vez mais Interagindo Com o nosso público Dirceu Eu Vou retornar com você E aí depois a gente passa Para a Nádia Hoje o programa Debate na Rio Está trabalhando Sobre o tema Da mediunidade Com Jesus É a nossa proposta No mês de dezembro Em que É O mês em que nós Comemoramos a passagem De Jesus Conosco Então o programa Debate na Rio Vai trabalhar toda a quinta Nessa quinta-feira No mês de dezembro Especificamente Temas relacionados A Jesus E Dirceu Jesus ele curou Enquanto esteve conosco Através Como a gente até Já citou aqui A questão da Mulher Hemorrágica A ciência Ela consegue Comprovar A eficácia Dos passos De cura Nos centros Que são aplicados Nos centros espíritas Bem Até pouco tempo Atrás A ciência Não apenas Não se preocupava Com esse fenômeno Que é um fenômeno Que podia ser considerado Como Milagroso O Sobrenatural E a ciência Representada aí Por equipes médicas Não se preocupavam Porque pensavam Que era tudo Uma fantasia Mas hoje em dia Realmente está mudando Está mudando Existem Inclusive Associações De médicos Espíritas E muitos E muitos Deles Se tornaram Espíritas Por vivenciar Situações As mais Extravagantes De doenças De moléstias Onde eles não conseguiam Através da ciência Levar a cura Até o paciente E Presenciaram Fenômenos De cura Tidas como Impossível De se obter Pela ciência E observaram A cura Realmente Só explicada Pela atuação De entidades Espirituais Em centros Espíritas E isso é inegável Muitos então Passaram a estudar Esse fenômeno Muitos se convenceram Porque às vezes Essas curas Eram feitas Neles próprios Com doenças Incuráveis E eles se tornaram E foram curados Então Hoje em dia Isso já está Interessado Não apenas no Brasil Mas também Internacionalmente Sim Essas Essas curas São estudadas E são propagadas E são Analisadas Cientificamente Tanto no Brasil Quanto no exterior Sobre isso Sobre curas No exterior Associação Dos médicos Espíritas Franceses E eles falaram Muito também Sobre isso Agora De um modo geral As pesquisas Se concentram A esse respeito Muito mais Nos Estados Unidos E desde Mais de uma década Que as telereportagens Nos indicam Curas De pessoas As vezes Daqueles que oravam Depois eles fizeram Outras experiências Colocaram Determinados grupos De religiosos De várias vertentes Religiosas Para orar Em benefício De determinados grupos E os outros grupos Não Então novamente Repetiram-se os resultados Um dos recursos Um dos recursos Que os cientistas Desse campo Tem usado Tem usado Mais É a ressonância Magnética funcional Porque nós sabemos Que esses aparelhos Vão identificando Em áreas coloridas Do nosso cérebro Quais são as áreas Que são ativadas Por determinados pensamentos Então isso se faz Com médiuns E faz-se também Com pessoas comuns Mas que tem religião Ou não Ou então Que só o fato De serem Colocados Alguns princípios Religiosos Ou lembradas Algumas figuras Em que Essas pessoas Confiem E nas quais Tenham fé São ativadas Determinadas Regiões cerebrais E nós sabemos Que o cérebro Hoje considerado Como um órgão Ele E uma glândula Ele Irradia Ele lança Substâncias Para todo O corpo orgânico O corpo orgânico Que vai Distribuindo Essa Digamos Substância E Aí está Uma das possibilidades Que se realizam Através dessas pesquisas Da área Da psiconeuroendocrino Imunologia Há ainda Outras pesquisas Que são realizadas Através Dos fluidos E do ponto de vista Espírita Nós sabemos Que observada A programação De cada um De nós Que nós já temos Pela nossa programação Neonatal Quer dizer Antes de nós Encarnarmos Nós temos Algumas questões Já pontuadas Sobre as quais Nós concordamos E isso O desenho Das nossas Encarnações É avalizado Pelos nossos Mentores Então Existem Determinadas Questões Que são A reação A nossas Questões Anteriores Em outras Encarnações E tal Mas tudo Isso Pode ser Amenizado Mitigado Com esses Recursos O recurso Da prece Tudo isso Faz com que Os fluidos Porque na verdade Tudo se realiza Através dos fluidos Da manipulação Dos fluidos Jesus Quando Modelou Com suas divinizadas Mãos E de outros Engenheiros Siderais O nosso Berço Planetário Ele já Conhecia Todos os fluidos E todas as Possíveis Combinações De fluidos Então Quando ele Realiza Essas coisas Tidas como Milagrosas Andar sobre as Águas Transformar Água em Vinho Etc Há explicações Para isso A multiplicação Dos pães Dos peixes Tudo isso É trabalho Sobre os fluidos Observada A programação De cada um Para A sua Regeneração Digamos Espiritual Dirceu A Helena Aqui pelo Facebook Diz que está Com saudade De vocês Agradece Com saudade Da sua Participação Você tem que Vim aqui Mais vezes O pessoal Está com saudade Aqui também Pelo WhatsApp A Mara De Nova York Ela diz Boa tarde a todos Da Rádio de Rio de Janeiro Aos debatedores Tema maravilhoso Que Jesus Abençoe a todos vocês Obrigada sempre Mara Estava com saudade Do Dirceu Está vendo Dirceu Obrigado Você tem que É a Mara Mara de Nova York Mandou beijinho E florzinha Para você também Mara Aqui ainda Pelo nosso Facebook A Cristina Boa tarde Muito bom Programa de hoje Eu considero a passagem Mais extraordinária Para explicar Mediunidade e mortalidade A transfiguração de Jesus No monte Dirceu Você Lógico Nós conhecemos Essa passagem Você pode falar um pouco Para nós Sobre essa É aquele momento Em que Jesus Leva os discípulos E eles Ali tem aquele fenômeno Da Materialização Da transfiguração De Jesus E com Moisés Exato Elias Elias E Pedro Quando viu Aquilo Ele falou assim Senhor Bom a estarmos aqui Vamos ficar Vamos botar uma tenda Vamos fazer três tendas Uma para ti Outra para Moisés E vamos contemplar aqui Um gênero de contemplação É uma passagem lindíssima Aliás Nós espíritas Todos nós Gostamos muito Dessa passagem Não apenas Por causa da transfiguração Mas Pelo depois Quando eles estão descendo Pedro então pergunta Quando é que vai acontecer Todas essas coisas Vir o reino de Deus E etc Então Não tinha que vir Um precursor Primeiro Coisas assim E Jesus falou assim Na verdade Já veio Já veio E fizeram com ele Tudo o que quiseram Então Isso está textualmente Na Bíblia Assim Na verdade Na verdade Ele já veio E fizeram Tudo o que quiseram Então eles Entenderam Que se falava Sobre João Batista João Batista Era o Elias Que havia de vir Aliás Essa questão De Jesus citar João Batista Como o Elias Não aparece Só nessa passagem Em outras passagens Evangélicas Também textualmente Jesus afirma Que ele era o Elias Que havia de vir É o típico caso De reencarnação E eu não sei Como é que os nossos Irmãos cristãos Passam Passam batido Por essas passagens E naturalmente Criam uma interpretação De tal forma Que possam desviar Diretamente do assunto Mas Descendo Quando chegaram Lá embaixo do morro Não foi aí Acho que foi nessa passagem Que eles encontraram Um pai Com um filho Doente Que ele fala Que os apóstolos Não conseguiam curá-lo Não foi Acho que foi nessa passagem Nádia Não, eu acho que foi Eu acho que foi Foi nessa passagem Quando chegar lá Estava um pai Com um filho Sofrendo muito E falou assim Senhor Eu apresentei O espírito imundo Joga ele no fogo Joga ele no chão E os teus apóstolos Não puderam curá-lo E Jesus então Fala aquela frase Até quando eu estarei convosco Traga aqui o menino E então Diante do garoto Repreende o espírito Ele foi Está curado Depois os apóstolos Perguntam Mas por que nós Não podemos curá-lo E Jesus explica Pela pequenez Da vossa fé É incrível Faltou ali Fé Realmente aquela palavra Inicial Que você levantou Aqui A fé A fé realmente Tem que ter Uma força muito grande Agora é bom Que nós Leventemos Você com certeza Vai falar isso Mais adiante É que às vezes A gente pede Uma cura Com muita fé Com toda fé Não apenas Nós espíritos Mas de outras denominações A única diferença Entre o nosso comportamento Após não conseguir O objetivo Que a gente pede E pediu com fé Por exemplo Uma cura Nós espíritas Sabemos Aquilo estava Predeterminado No planejamento Da nossa encarnação Sim Todos podemos ser curados Pois é Nós não perdemos a fé Por não alcançar O pedido Feito com fé Mas Muitos Irmãos nossos Que às vezes Se vendo Não conseguindo A cura Através de um pedido Como esse Perdem a fé É uma pena Porque Não mereciam É questão do merecimento Por essa questão Da programação Espiritual Da programação Por isso que nós ainda há pouco Dissemos Que pode mitigar Pode amenizar Mas não curar Em alguns casos Por causa da programação Agora voltando A essa passagem Magnífica Excepcional Da transfiguração No tabu Ali estavam médiums Porque eles viram Eles viram Houve um fenômeno ali Houve um fenômeno mediúnico Ali dos Dos seguidores Ali dos discípulos De Jesus E também A questão De por que Apareceram Elias e Moisés E não outros Né? Porque ambos Anunciaram Jesus Né? Então essa é Uma Uma questão Muito interessante De nós Vermos o planejamento E a didática De Jesus Para nós ficarmos Meditando Ao longo dos séculos Já se passaram Nós estamos no 21 E nós Ainda questionamos Aqueles dois E não outros Determinadas coisas Das cenas De Jesus Que nós Durante séculos Ainda vamos ter Campo Para levantar Questões Hipóteses E buscar as explicações Consoantes A ciência E Os seus poderes Crísticos Aqui pelo facebook Dirceu É porque Já Eu anotei a pergunta Eu não sei se era o Luiz Ou Mas já não está mais aparecendo Aqui para mim O ouvinte Ele pergunta Se Jesus Era médium De Deus Até porque ele diz Eu e o pai Somos um só Ninguém vai ao pai Senão por mim Bom Primeira coisa Para responder Definitivamente Essa pergunta Nós temos que saber O que é Deus E aí Nós caímos Na primeira pergunta Do evangelho Do livro Do Espírito Que é Deus E nós ficamos Em uma situação Difícil Para dizer Quando nós Vamos dizer Que Jesus É médium De Deus Isso Nós estamos Reduzindo um pouco A figura Do Criador Sim Se nós Usarmos a frase Jesus era médium De Deus Eu diria Jesus Era um médium À disposição Da vontade Do Criador Então Ele recebia Diretamente Do Criador Talvez Essa influência Essa influenciação Então nesse sentido Se for nesse sentido Sim Sim E aí Todos nós Podemos nos tornar Médium de Deus Desde que a gente Evolua De tal forma Que receba Diretamente Essas influências Através Dos seus emissários Os emissários De Deus E alguns mentores Usam essas Expressão Joana de Angelis Usa O Emmanuel Usa Eles usam Essas expressões Aqui pelo nosso Whatsapp A Márcia de Olaria Ela narra Uma experiência Que ela teve Com a mãe Que a mãe Foi curada A mãe não era espírita E na época Eles não eram espíritos E eles foram curados Em uma igreja evangélica Ela tinha Câncer E passou Por uma oração Lá E acabou Logo em seguida Sendo curada Daquela questão Daquela doença Isso prova Nenade Aqui O dom de cura Ele não está Assim Não está Como é que a gente Pode colocar Ele não está Condicionado A uma determinada Religião A um determinado Seguimento É um evento Que ele pode acontecer Lógico Desde que as pessoas Estejam Preparadas para isso Condicionadas para isso Ele vai acontecer Nos diversos segmentos Aí que a gente pode Religiosos Que a gente pode Encontrar na sociedade É porque o bem Não é um condomínio E que alguns Têm Uma fração maior Porque um condomínio Você tem Algumas unidades Que tem Uma área maior Outras áreas menores Então o bem Não é um condomínio O bem é o bem As religiões Jesus não trouxe Nenhuma religião Do ponto de vista Estrito do termo Não é Jesus trouxe Esse princípio Luz Que é o evangelho E que vige no universo Então Seria Absurdo Que Deus Tivesse Avalizado A divisão Das vertentes Religiosas E privilegiasse Mais a umas Do que as outras Então não é Porque nós somos Espíritas Que nós Somos mais curados Estatisticamente falando Do que Os nossos irmãos De outras crenças Aliás O fato de nós Sermos espíritas Efetivamente Nos Infunde Maior responsabilidade Na linha do que Jesus disse A quem mais foi dado Mais será pedido No sentido Que nós temos Mais explicações Mas isso não Significa que a nossa Doutrina Seja superior As demais Que nós sejamos Superiores aos demais Até porque Uma coisa É a pessoa Ser adesa A uma religião Outra coisa É a pessoa Viver O princípio do amor O evangelho E quem vive O evangelho Qualquer que seja A terminologia A vertente religiosa Que esteja seguindo Até porque Nenádia Jesus Ele reduziu Reduziu não Ele resumiu Todas as leis A amar a Deus Sobre todas as coisas Até o próximo Como a ti mesmo Exatamente E a máxima de Kardec Que nós temos Na doutrina espírita É espíritas amais Espíritas instruídos Não está dizendo Que nós somos superiores Nem que nós somos Detentores De privilégios O que feriria E fere mesmo A bondade E a justiça De Deus Então O próprio Chico Xavier Disse assim E o Gerson Querido Gerson Monteiro Nosso amigo querido Ele sempre Dizia isso Ele contava Uma história Que ele próprio Ô Gerson Você deve estar por aí Ele contava Falando de Jesus Então Pois é Aí Ele contava Uma história Que uma senhora Disse a ele Gerson Ah pois é Eu não sou mais espírita Eu agora sou Disse a outra religião Aí O Gerson Ficou muito sentido Com isso Ele era jovem Sempre inflamado Adorando A doutrina Chegou pro Chico E disse Chico Isso é uma coisa Mas que coisa triste A dona fulana Ela não é mais espírita Ela agora é Disse Aí o Chico Disse assim E o Gerson Imitava Ah Ah Gerson É pois é É porque ela agora Vai receber em outro guichê Então é E em uma das obras Do André Eu não estou bem certa Se você ouvinte Puder nos ajudar Não sei se é em mensageiros O André descreve Um salão imenso Com vários nichos vazios E quando o André chegou lá O André Luiz Nosso mentor querido Ele entrou lá Em uma daquelas excursões De instrução Ele viu Que as pessoas Estavam orando E elas plasmavam Com a oração Com o pensamento As imagens Peculiares Daquela fé Que professavam Então os muçulmanos Tinham uma imagem Os católicos Outros Então isso é que é A interreligiosidade No plano espiritual Não existe esse separatismo Não existe Porque tudo é a mente Tudo é o que está na mente Que fortemente crê E se dirige ao pai Por vários caminhos Mais ou menos A gente diz aquilo São vários os caminhos Que conduzem a Roma Então são vários os caminhos Na terra Que conduzem a Deus Uns estão um pouco mais comprometidos Por conta das questões humanas Outros menos Mas todos estamos indo E se professarmos Isso que Jesus resumiu Nós todos estaremos A caminho Com toda a segurança Até porque Não é isso? Fora da caridade Aqui não há salvação Não há salvação Fez o bem Está garantido Dirceu Não sei se vai haver tempo Mas aqui Cacá Valcante Aqui pelo Facebook Ela diz Jesus curou e cura Sem se preocupar Com denominações E como ou quando Irá curar Não cabe a nós Questionarmos Nem tentar explicações Não podemos querer Que nosso mestre Jesus Se encaixe dentro De nossa doutrina A lei E ao testemunho Se assim Jamais verão Serão Verão Aí aqui Não sei se verão A alva Ou se serão salvos Deve ter Ocorrido algum erro Aqui Algum problema de digitação Mas ela coloca aqui Que Jesus Ele curava Sem essas Na época Só existia O judaísmo E curou a todos Que tinham a permissão Para curar Indistintamente Curava o romano Que foi procurá-lo Aquele centurial romano Depois que ele desceu Do sermão da montanha Ou seja Ele não fazia distinção Nem de raça Nem de cor Nem de nada Ele curava todos Rico Pobre Zaqueu Que era rico E outros Chamou Mateus Ou Levi Chamou Levi Era o único Que tinha alguma instrução Outros não Então ele realmente Eu concordo com a nossa irmã Kika Kika Cavalcanti Que Jesus Curava indistintamente E não se situava em nenhuma denominação E até os dias de hoje Ele está fora De qualquer denominação Ele é de todos Ele é da humanidade Ele veio resgatar A humanidade Independente De culto De religião oficial Na segunda-feira O Eduardo Araújo Me lembra aqui Programa Debate na Rio Com a participação especial De Nádia do Couto do Vale Brasil Coração do Mundo Pátria do Evangelho Amigo ouvinte Nós encerramos O programa De hoje Desejando a todos Muita paz Em seus corações E até A próxima quinta-feira Se Deus quiser Debate na Rio A próxima quinta-feira Tchau, tchau.